Diz aí rapazes como vocês estão gravando mais um vídeo aqui para vocês hoje a gente vai falar esse título que já sei, já estão vendo aí, não adianta eu ficar embrumando né mas se você gosta aí de saber sobre loja virtual e e-commerce marketplace né se inscreva no canal, deixe seu like aí no vídeo se você gostou e comenta no final alguma coisa que eu possa te responder ou se você gostou de alguma coisa também tá bom, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, repite 5 vezes que é para não falar mais essa bosta então vamos lá, cara, sai uma notícia aqui que eu acho interessante para a gente até conversar aqui expor minha opinião, é mais esse vídeo, é mais para eu expor né, a gente já vai falar da bag no outro vídeo mas eu vou soltar esse vídeo primeiro, aqui tem a notícia, vídeo commerce, que a gente chama de live commerce chamava-se live commerce, né 93% dos consumidores consideram o formato para decidir a compra o relatório de tendências video commerce Brasil 2024 elaborado pela wide, né, é com dois d's ali, eu achei que era um B, mas é wide apresenta uma visão detalhada do impacto da ferramenta no mercado de e-commerce brasileiro o estudo revela com os vídeos interativos como os vídeos interativos aprimoram a jornada de compra online, né aí ele fala que auxilia o consumidor, né, em pesquisa, em análise do produto ou seja, ele está vendo ali o que o produto oferece, né de benefício, né, para os consumidores e aqui, como ele diz que é 93%, né é fundamental na tomada de decisão de compra, tá isso precisa ser o live commerce, Paulo, não, tá a gente chamava de live commerce para gerar um vídeo ali ou pode ser um shorts, pode ser um reels pode ser um vídeo no tiktok o que que tem mais? tem vídeo no pinterest tem reels no facebook tem... putz tem live commerce na Shopee tem live commerce no tiktok tem live commerce no kawai cara, esqueci dos outros eu já mostrei para você o what a node aqui no... não vou... vocês não vão lembrar quem não viu what... what a node... not... what a node isso aqui, ó tá bombando lá fora bombando, bombando, você tem ideia eu tenho conta, tá, mas não vou abrir aqui é... mas só que é inglês ele só funciona nesses países, ó não vai mostrar? não, não vou entrar não, filho aqui, ó about the English deixa eu ver aqui que vai ir em francês, alemão about us deixa eu ver se ele fala aqui investidores deixa eu ver onde está isso cara aqui, ó Austrinship não é onde... tem um lugar onde eles funcionam mas, ó é... França, com certeza a... Alemanha é... Inglaterra Áustria, né não tem falando aqui eu vou ter que entrar mas, pô, não queria entrar tá Holanda, né Netherlands países baixos então deixa eu ver se vai ter aqui what a node o que é isso aqui? isso é igual ao live commerce tá é igual ao live commerce ali do... 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 porra do live commerce da Shopee tá do... 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 mas eles estão estourados lá é porra muita gente tá muita gente fazendo live e vendendo muito eles compram usados e vendem ali aí lá você tem muita venda de de brinquedo de negócio de Marvel tá muita coisa tem ali então aqui, ó ele diz que essa tomada de decisão de compra vem fundamentalmente por causa dos vídeos né voltando a nossa é... nossa explicação aqui ou nossa opinião tá e também ele grifou aqui negritou a importância de uma abordagem visual e interativa no processo nos últimos 12 meses o video commerce gerou um impacto de 3.9 bilhões de receitas tá alcançando 2.5 milhões de usuários e acumulando 6.5 milhões de visualizações tá é... vídeo interativo falando do produto né resultado prático aqui ele colocou que há um crescimento de 5 vezes no tempo de retenção dos usuários no site além disso a adoção de vídeos reduz a taxa de devolução e troca né além de diminuir a demanda por atendimento ao cliente por quê né por que será que diminui porque você mostra o produto você quebra a objeção a gente sempre fala aqui das quebras de objeções se você for vender um produto físico for vender um produto digital não interessa você vai ter que reduzir você vai ter que diminuir as objeções do seu cliente isso acontece no mercado livre porque quando você desce num celular num produto você vai ver que lá embaixo tem várias perguntas isso ali é quebra de objeções então por isso que muitas das vezes quando eu vou vender no mercado livre eu pego essas perguntas e coloco as mais frequentes e coloco na descrição do anúncio porque aí não tem chance do cara ficar perguntando lá embaixo porque já foi respondido mas talvez ele não ache essa pergunta lá nessa porque é muita quando tem muita porra você tem que já destrunchar ali na cara quer ver uma pergunta frequente no mercado livre tá ah quanto é que é o valor dele por exemplo tem enviar comprador você não envia pelo mercado mercado envio você envia pelo flex você envia pelo full film não sei o que mas tem alguns especificamente que você tem lá enviar pelo comprador ou enviar pelo vendedor sei lá aí esses aí você não tem como calcular a frete então você já vai deixar o frete calculado na tua plataforma pra você enviar pro cara muitas das vezes a gente vendeu placa solar aquelas placas antigas de piscina e a gente colocou x tal enviar pra norte e nordeste x enviar pra centro-oeste tanto enviar pro sul tanto enviar pra sudeste tanto daqui de Brasília a gente cotava com brasprés rodonaves e enviava mas já tinha o valor do frete o cara eu vendi tão rápido essas placas de solar de piscina a gente vendeu tão rápido que foi assim uma surpresa até pra pra quem comandava né porque achavam que ia sair mas saiu a gente vendeu justamente por já deixar a quebra de objeção do cliente ali na cara tá já deixava nas imagens a gente pegava as imagens colocava também os valores ali nas imagens do mercado livre tá e hoje com vídeo já diminui isso né você já pode falar no vídeo ali e já mandar o mercado livre instalou também agora as opções de vídeo dentro do do produto ali né você já pode visualizar esses vídeos em pé vídeo do rios vídeo do tamanho do tiktok ali é só no mesmo pessoal tamanho ali do tiktok no formato do tiktok já rodando no mercado livre na shopee também já é comum então na quer ver onde começou muito forte isso na aliexpress quando você ia comprar lá o seu baratinho lá na china lá no final o pessoal mesmo já postava eles forçavam as pessoas a postar o vídeo ou postar foto isso já dava segurança de compra que o produto chegou o produto é bom ainda tinha o feedback do cliente isso era fantástico né então aqui ó tem uma parte interessante esses aqui ó esses vídeos podem ser incorporados em diversas partes do site como na página inicial nas categorias de produtos ou nas páginas individuais e aqui ele fala das tendências e melhores práticas ele fala aqui que pra você ter essa estratégia de incluir o direito ao ponto nos primeiros segundos do vídeo você ir direto ao ponto é isso que ele tá falando utilizar tantas abordagens racionais quanto emocionais e garantir isso aqui já é arte da persuasão é venda é copy é outra parada né mas aqui é essa tendência né como eu disse pra vocês é de plataformas como tiktok também tem se destacado como eficaz tá se você chegar aqui agora tiktok eu talvez eu talvez não tenha conta nessa nesse meu meu login aqui no chrome né ó lá não tem o login né mas você coloca que horas que começam é barone ó eu sou o barone na verdade você vai ver você vai ver que o barone só faz isso cara tá ele só faz isso ele mostra o produto bota o link aqui se tu vê esse link do barone é só afiliação ó temos jogante no brasil né não vai clicar porque tá travando aqui deixa ele abrir aqui ó lá opa cliquei em um monte de coisa né acabei não clicando em nada deixa ele abrir aqui ó o barone ele vende um produto ó mochila com compressão a vácuo se eu clicar aqui vai me levar o link de que da mochila compressão a vácuo tá da onde quem é essa plataforma aqui vamos ver que plataforma é essa jbl ó da jbl ele tem afiliação na jbl entendeu ele não vende o produto ele só se afiliou você chega aqui ó suporte vendas corporativas aí deve ter uma condição especial e a empresa fez isso pra ele tá abriu aí um link de de como é que fala de afiliação pra ele tá então assim ó dá pra ganhar muito dinheiro e o cara só vive de vídeo em pé se você chegar no shorts ele hoje você vai ver que ele nem mostra mais o produto ele faz metade ali deixa você com água na boca e link na descrição ou na shorts lá na sobre do 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 youtube ali acabou ele vende tiktok ele vende ele vende no reels ele vende no reels então ele vende um bocado de lugar o que eu posso dizer pra vocês é que o vídeo em pé hoje em dia ele faz todo esse trabalho de entregar muito mais agora imagina você distribuir isso em outras plataformas pinterest tiktok reels facebook reels shorts e é um trabalho que eu já faço aqui com os meus clientes não deixe de postar conteúdo o resultado virá essa é a verdade não deixe de postar conteúdo porque o resultado virá então tá aí a verdade pra vocês né do essa plataforma aqui essa empresa o id né fez aí esse estudo e comprova que isso aqui ó os videocommerce seja live como seja teu vídeo aí nessas plataformas seja o vídeo na tua plataforma ele vai dar bom tá tanto é que eu vou mostrar um case meu aqui tá mas não não tem o meu site eu não quero mostrar o meu site né então vou mostrar aqui pra vocês deixa eu só subir aqui peraí deixa eu ver aqui esse esse aqui é o do videocommerce deixa eu subir beleza veja aí ó tá no meu site vocês não estão vendo aí o link mas eu coloquei no site tanto é que tem um compre junto e economize aqui tá vendo ó mas é o site é o nosso site só não tô mostrando ele mas tem vídeo em todos os produtos porque é um produto único eu mexo com produto único né pode ter um ou outro aqui uma variação de 100 50 100 livros 200 livros que eu tenho que tem repetição mas é difícil tá é às vezes você pega aqui um tudo ou nada aí da que fala da história do 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 batista é o único que eu tenho aqui mas em outros sebos vão ter mas aqui eu só tenho um então eu tenho mesmo que mostrar isso aí tá outra coisa isso aí vale um SEO fenomenal no Google tá esse vídeo no YouTube vai muito bom entendeu por exemplo se a pessoa digitar o livro aparece o meu livro entendeu porque eu botei no shorts porque eu botei no TikTok no Instagram ele aparece tá então é muito bom e como sempre a gente já se despede de você aqui lembrando que a gente tá com a promoção se você quer montar sua loja virtual lá na loja virtual a gente tá montando pra vocês a nossa equipe aqui só tem 10 vagas ainda ninguém se inscreveu talvez pelo tipo de plataforma 400 reais a gente monta aqui a tua loja tá essa é a oferta desse vídeo tá bom a gente já te entrega pronta configurada tudo só pra você vender tá a única coisa que a gente não faz é cadastrar produtos porque o produto é uma coisa bem pessoal mas a gente tem você ganha uma mentoria ali de como cadastrar o teu produto um vídeo exclusivamente para o teu produto você já ganha dentro desses 400 reais a gente grava e deixa pra você e a gente ainda dá uma consultoria do que deve fazer e do que não deve tá então 400 reais tá muito barato lembrando que é só até o final de setembro depois de setembro eu elimino essa essa como é que fala essa promoção e acabou aí eu vou cobrar lá o valor que eu já cobro a gente cobra aqui em média de 2 mil a 3 mil e 500 reais pra montar uma loja tá então 400 reais só pra vocês fazerem até o final de setembro entre no contato o link tá aqui no primeiro comentário fixado se inscreva no canal deixe seu like tá comenta se você achou algo bom ou algo ruim pode comentar o dislike também vale tá e compartilhe esse vídeo pra quem não sabe que isso existe né fiquem todos com Deus e até uma próxima